Tá linda. Olá, bom dia, Atrícia. Bom dia não, boa tarde, não é? Boa tarde, boa tarde. Nesses tempos de pandemia, às vezes a gente confunde manhã pela tarde, não é? É muito prazer, meu nome é Caixa Camilo, eu sou a coordenadora do programa Bahia Estadual Cário, que pertence à Secretaria de Justiça, e hoje nós estamos conversando com a Trícia Calmon, que é a coordenadora de um projeto maravilhoso chamado Corra Pro Abraço, não é? Esse projeto é um dos projetos lindos que está na nossa plataforma, na plataforma do programa Bahia Estadual Cário, e nós gostaríamos muito de lhe ouvir, Trícia, para que você possa nos contar um pouco mais sobre esse projeto, sobre esse trabalho, não é? Nós já conversamos antes, sabemos que esse é um projeto bem antigo, bem atuante, não é? E que você está nessa coordenação desde 2016, não é isso? Então, lhe ouvir um pouco, e depois a gente vai conversando um pouco mais, como você conheceu a plataforma, como a plataforma tem ajudado a esse projeto, e eu também vou comentando um pouco mais dos demais projetos que nós temos na plataforma. Na verdade, essa live faz parte de um ciclo de conversas sobre o comentário. E eu queria também iniciar lhe agradecendo muito, viu? Por essa participação junto conosco, nos ajudar a falar um pouco do voluntariado, de divulgar para a Bahia, não é? As questões de voluntariado, e também do que acontece no seu projeto, tá bom? Então, com a palavra, eu vou dizer. Olá, Cátia, olá pessoal todo que está assistindo aí, acompanhando a live. Nós é que gostaríamos de agradecer o Corra Pro Abraço hoje, estar fazendo esse mês de sete anos. Fizemos uma festa de aniversário linda. Foi uma experiência interessante, porque fizemos dois dias de um evento, um webinário. Trouxemos muitas pessoas que passaram pelo programa ao longo dos sete anos, algumas que não estão mais. É muito tempo. Para a construção dessa experiência, exato. E, na semana passada, nós falamos muito sobre isso, e também sobre o quanto que a gente precisou se reinventar para lidar com esse momento. E o encontro com a plataforma Bahia-Estado do Estado foi um encontro muito feliz, que se deu por uma certa coincidência, porque já estávamos tentando dialogar para articular uma parceria antes, mas no momento em que eclodiu a pandemia foi justamente quando já estávamos com uma reunião marcada. E aí a pergunta era exatamente assim, como que a plataforma pode ajudar agora? Isso, é. Nossa equipe estava se organizando para fazer a ação em campo. Daqui a pouco vou falar um pouquinho, não é? Sobre isso. E as demandas começaram a aparecer. E a plataforma foi muito importante para que a gente conseguisse enxergar os resultados que a gente chegou. Hoje, já quatro meses depois. Quatro meses já que estamos no meio dessa pandemia, não é, Patrícia? Exato. E imagine o público com o qual você trabalha, que é um público que está em estado de vulnerabilidade, que está nas ruas. Imagine a necessidade grande que eles têm dessa assistência e de todo esse trabalho que o Corra para o Abraço faz, não é? Então, você me contou que, nesse período agora, vocês pensaram num outro modelo, que você até chamou de modelo COVID, não é? Como está se reinventando nesse período? Hoje, essa palavra COVID está em todo lugar, Patrícia. Tudo é, não é, COVID. Ou então, o novo normal, não é? Ou o novo... Como nós temos que nos reinventar? Todo mundo está falando sobre como podemos estar agindo no meio dessa pandemia. E projetos como o seu, não é? Realmente deve ter uma necessidade grande de se reinventar. Me conta como é que está acontecendo agora, não é? Como vocês estão cuidando dessas pessoas? Bom, eu vou te contar um pouquinho primeiro, contar para vocês um pouco como é que... O que é que é o programa? Isso. Como é que se dá a nossa atuação ao longo do tempo? E depois vou falar um pouquinho desse momento aí, a partir de março, com a eclosão da pandemia da COVID. Muito bom. Em 2013, o programa Corro para o Abraço é um programa do governo do Estado. Um programa que está alocado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, especificamente na Superintendência de Política de Drogas. Sim, sim. Foi um programa pensado, inicialmente em 2013, para atender com uma proposta de abordagem e de cuidado a pessoas usuárias de drogas que vivem em situação de rua, no centro da cidade, Salvador. E foi feito com parceria, a primeira instituição parceira do Corro para o Abraço foi a Ucria, que articula uma equipe multiprofissional com arte-educadores para fazer um trabalho a partir da arte-educação. A arte-educação seria ali, então, o principal instrumento, o elemento de criação de vínculo e de diversificação, de possibilidade de escuta sobre as histórias de vida, sobre as demandas, sobre as possibilidades. Arte e educação, né? Arte e educação. Então, e que, de fato, acabou dentro de uma metodologia que foi também dando forma sobre como é que esse trabalho iria acontecer, as oficinas. mais tarde, percebe-se que o perfil de pessoas, de usuários que estavam em situação de maior vulnerabilidade, às vezes, estava sob uso bastante intenso, numa situação de vulnerabilidade bastante severa, e não conseguiam também alcançar essas rodas de arte-educação que começaram a se estabelecer na região do Aquidaban, na Praça das Mãos, ali no comércio. e a gente cria uma equipe de extensão. Essa equipe de extensão vai para esses entornos, essas cenas de uso mais difíceis, oferecendo a água, a escuta, e organizando um processo de vinculação também com essa população. De lá para cá, os aprendizados foram muitos. Eu costumo dizer que a rua deu reggae com o passo para o Corra para o Abraço que é hoje, ser o que é hoje, um programa com outras estratégias agregadas, como, por exemplo... O projeto está crescendo, aprendendo, não é? Exato. Em termos de território, equipe, estratégias diferenciadas. Então, em 2016, o projeto vira um programa e vem com uma estrutura de estratégia em três braços, que é seguindo o trabalho com a população em situação de rua, agregando o público da juventude. Sim, sim. E lá em 2016, vai fazer um trabalho em Tinga, Laura de Freitas, e mais quatro bairros aqui em Salvador. Você está entendendo 11 territórios, não é isso, Trícia, que vocês trabalham? 11? Com a população em situação de rua, a gente cobriu, nesse período da pandemia, 11 territórios, que são territórios onde a gente passa com as diversas estratégias. A estratégia de população em situação de rua de extensão, que vai ali, aqui da BAM, Barroquinha, Gravatá, Campo da Pólvora, Gamboa, Baixa do Fiscal, Água de Meninos, Itapuã. É grande, não é? Foi... Exato. Quando a gente vai fazer esse processo, Kátia, de... de... A gente estava falando das estratégias, a gente vai agregar estratégias com juventude, como eu ia dizendo, tem alguns... Quatro bairros de Salvador e a gente fez também naquela época, dois anos em Itinga, no Lauro de Freitas, e com o sistema de justiça. A gente tem uma parceria com o Tribunal de Justiça, onde nós temos uma experiência pioneira de uma equipe multiprofissional de redução de danos dentro das... das várias agências de custódia. Então, desde 2016 para cá. Pois bem, estávamos seguindo o trabalho e com a eclosão da pandemia, que na verdade foi essa a sua pergunta, a gente viu a necessidade de se rearrumar. Como você falou, nós trabalhamos com a população que vive em extrema vulnerabilidade. Esse é o recorte do público do programa. Então, já sabíamos que seria essa população que mais sofreria com a pandemia. Com certeza. Assim sendo, a única certeza que nós tínhamos, muito embora os especialistas todos estavam correndo atrás de entender o processo do vírus, mas a única certeza que nós tínhamos é que essa população, ela precisaria mais da gente do que nunca. Mais atenção ainda, né? Do que você já vem fazendo ao longo desses anos. Exatamente. À medida que o mundo havia ensinado para o Brasil, o principal era do isolamento. Isolamento social, distanciamento social. Quando a gente viu, as ruas estavam absolutamente vazias. Sim. Então, a gente fez uma parceria com o pessoal do Instituto Saúde Coletiva, que integrou, que chamam nós nas ruas, que integrou outros profissionais de saúde de várias faculdades da UFBA, do SMURB, da própria UFBA, da UNEB, que fez o treinamento da equipe logo naquela primeira semana, para a gente saber como que a gente iria para a rua, que território que iríamos, iríamos priorizar quais e o que é que a gente iria levar a essa questão. Ou seja, vocês tiveram que se preparar, não é? Buscar entender o que era realmente esse vírus e como estaria chegando a essa população. Exato. Uma população que gera, via de regra, sofre um processo de rejeição grande, quer dizer, imagina essa discussão sobre a paramentação para a equipe, era uma questão, era um problema. Porque quando você vai de máscara, se você vai de máscara, de luva, de festio, de avental, de óculos, de proteção, para conversar com as pessoas que já estão nessa situação de vulnerabilidade extrema e que passam o processo de rejeição e violência, isso foi muito desafiador para a equipe entender que precisava usar e como iria construir esse diálogo com as pessoas, como queria dizer para elas que aquela e aquela paramentação eram paramentações para protegê-las. necessária, porque foi um vírus, foi um vírus, quer dizer, a própria equipe poderia ser veículo de transmissão. Com certeza, entendi. Foi um vírus que veio de fora. Sim. Diga. A nossa equipe, você sempre trabalhou com voluntários lá, para o abraço? Sempre tem presença de voluntários na nossa equipe? Bom, na nossa estrutura, nós temos uma equipe e as pessoas sempre procuram para poder aportar algum tipo de colaboração com o programa. Então, em determinados momentos, a gente encontrou com pessoas que geralmente funcionam a partir de propostas de, geralmente, de conhecimento que a pessoa tem e que serve ao propósito do programa. Exato. Compreendo. E que, em muitos momentos, converge com algo que está dentro do nosso planejamento. Que coisa boa. Tanto em relação à equipe, por exemplo, práticas de autocuidado para os profissionais, então a gente já teve pessoas que ofereceram esse trabalho, então a gente faz, apresenta uma proposta com início, meio, fim. A gente discute para ver se cabe naquele momento ou quando cabe. Assim como pessoas que fizeram, realizaram oficinas para os assistidos do programa, oficinas de áreas diferentes, com temáticas diferentes, às vezes, algumas temáticas que a gente não tem no rol de possibilidade de conhecimento dentro do próprio programa. E isso tem realmente colaborado para diversificar e para o nosso próprio aprendizado. E para o aprendizado das pessoas que vêm. Uma outra forma que tem se dado muito intensamente, a gente tem se organizado muito para possibilitar que isso ocorra, Tátia, é a participação de projetos com estudantes de diversas áreas. Da área do direito, que é uma área muito difícil de a gente encontrar pessoas que tenham, do direito, que tenham esse perfil de trabalho para o programa, por exemplo. Porque nós temos educadores jurídicos. Pessoas da área, estudantes da área de psicologia, da área de serviço social, que vêm com o projeto e a gente faz um trabalho, é como a gente recebe também os residentes. Porque nós precisamos muito disseminar essa perspectiva de trabalho para essas pessoas que mais precisam e que geralmente as pessoas que olham de fora acham que sabem a solução para a vida daquelas pessoas. Então, a nossa forma de aproximação quando as pessoas vêm também serve para fazer essa troca. Porque a partir das suas áreas de conhecimento e do que elas oferecem, elas também levam também uma perspectiva de cuidado. Um conhecimento. Um aprendizado. É uma troca, não é, Trisa? É uma troca. É uma troca. Essas colaborações têm chegado muito fortemente e a gente tem procurado acolher, Kátia, ao longo do processo porque a gente ganha muito. Eu fiquei muito feliz no início do ano, como você já falou, antes da pandemia, quando nós aproximamos do projeto Corra para o Abraço. Na verdade, somos vizinhos de Secretaria, não é? O programa vai dar voluntário também pertence à Secretaria de Justiça, assim como o Corra para o Abraço. E, no primeiro momento, nós buscamos fazer e conhecer tudo o que a Secretaria de Justiça já tinha. Foi assim que nós encontramos, não é, você? e, assim como nós temos também trabalhado com os Centros Sociais Urbanos, que também são, também um projeto da Secretaria de Justiça, para que o programa Baía Estado Voluntário pudesse contribuir de alguma maneira, não é? Mas, como você falou, a gente fez esse contato em fevereiro e logo em março nós vivemos essa situação da pandemia, não é? Que a proposta, não é? Que nós gostaríamos de estar fortalecendo, e com certeza vamos fazer isso, é que a plataforma de um veículo para trazer voluntário para o programa Corra para o Abraço. Nós, inclusive, temos voluntários lá, são duas psicólogas, como você já nos colocou, que elas entraram através do programa para estar contribuindo. Isso é que é muito importante a gente colocar, que nós temos esse braço, nós temos essa oportunidade de cadastrar projetos na plataforma, nossos, da Secretaria, ou de outras secretarias, ou de qualquer outro lugar, de organizações não governamentais, e a plataforma faz esse link entre um trabalho como esse que você faz, entre projetos estruturados, e divulga, não é? Buscando voluntários para ajudar. Essa missão, essa ação da plataforma, na verdade, é um objetivo da plataforma Baía Estado Voluntário, é fazer essa imediação entre projetos e voluntários. Hoje, nós contamos com quase 3 mil voluntários cadastrados na plataforma. É um número muito grande, não é? De pessoas que entraram e se colocaram à disposição, não é? Muitas pessoas trabalhando em vários projetos, embora, no momento de economia, as coisas se arrefeziam, porque as pessoas não estão de casa, tem uma determinação para que fiquem em casa, porém, o trabalho voluntário, ele não para, né? Existe uma necessidade muito grande, as pessoas estão precisando de ajuda. E é muito bom estar conversando com você, contando como esse trabalho do concorrento, como essas pessoas que vocês, não é, precisam de ajuda. e nós temos muitas populações como esta, nós temos idosos, nós temos crianças, adolescentes, nós temos pessoas em estado de vulnerabilidade precisando muito da nossa ajuda. E aí, eu te devolvo a palavra, senão eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Não é? A gente é muito apaixonada pelo voluntariado, pelo programa do Estado Voluntário, não é? Nós queremos muito que essa plataforma seja conhecida de todos e seja realmente um veículo para o qual ela se propôs. Vou pegar um ponto aí da sua fala, que é sobre a dificuldade nesse momento, né, para contar com pessoas no trabalho voluntário. Tanto que, em relação à plataforma da Estado Voluntário hoje, a gente tem conseguido divulgar bastante o processo de arrecadação de itens de higiene, itens alimentícios, diversos itens e as pessoas, é importante dizer, as pessoas começaram a nos procurar muito desde a primeira semana querendo ajudar. E a plataforma foi um canal para a gente conseguir fazer esse processo de divulgação dos meios para conseguir constituir transparência. Eu acho que isso é uma coisa que a plataforma ajuda a realizar. Algumas pessoas buscaram também, naquele primeiro momento, realmente serem voluntárias para ajudar no trabalho, no corpo a corpo, que foi uma coisa difícil. Por quê? Porque a orientação era manter o máximo de pessoas possível em casa. então a gente procurou seguir isso. Depois que o nosso trabalho, um trabalho nos territórios onde a gente atua, necessitaria de um treinamento prévio, uma seleção, sim, porque não é um tipo de trabalho que todas as pessoas têm perfil para fazer. E nós não tínhamos esse tempo, entendeu, Katia, naquele momento. Então as pessoas foram, quero agradecer aqui, as pessoas foram muito compreensivas e ao longo do processo a gente foi encontrando formas de ir contemplando dentro da necessidade das populações desses territórios e dentro também de nossas possibilidades de acolher esse gesto que tem sido muito importante, fundamental para a gente conseguir, por exemplo, realizar nessas 16 semanas de trabalho, a gente universalizou a distribuição de itens de higiene. quer dizer, a população em situação de rua, por exemplo, ela vai ter mais dificuldade de realizar os procedimentos mais básicos de prevenção. Não tem sabão, sabonete, água para lavar as mãos, não tem acesso a álcool em gel, não tem acesso a máscara. Então foi esse movimento todo de pessoas que se mobilizaram na primeira hora para apoiar que permitiu que hoje a gente tem um número de 8 mil atendimentos dessas 16 semanas, pessoas que vivem em um grau extremo de vulnerabilidade. 8 mil atendimentos. Exatamente. É isso que você colocou, né, que a oportunidade que a plataforma trouxe, né, de conseguir esses itens, né, para que você está sendo distribuído para a população de rua. Nós temos na plataforma, Atrícia, muitos programas e muitas nós chamamos de campanhas, não é, que nós temos os projetos e temos campanhas, as campanhas para arrecadação, não é, a arrecadação de itens, isso ensina uma grande demanda e a gente fica muito feliz em ver, né, como isso foi um suporte muito grande para o projeto. Eu queria fazer, nós estamos recebendo perguntas, viu, Atrícia? Queria fazer um parêntese, nós temos aqui Joelida Emeida nos perguntando o que vocês acham sobre os grupos e das ONGs no trabalho voluntário, isso é positivo, não é? Sou estudante e voluntária de serviço social, olha que pessoa linda, não é? Joselida Emeida, o que você acha? Acha que esse trabalho é positivo? Eu acho que nós duas já estamos até falando sobre isso, não é? Da importância de ajudar a população em casos de vulnerabilidade, mas vamos responder a ela, Atrícia. Veja bem, nós somos um país, o Brasil, é um país onde a população ela se demonstra muito voluntariosa nesses momentos de grande emergência. A gente vê situação de catástrofe onde a população ela se mobiliza bastante para colaborar. Mas nós somos um país também que vive uma realidade de muita desigualdade socioeconômica e racial, que essa situação da pandemia acabou escancarando que esse processo de desigualdade extrema é Joilda, não é? Que está perguntando. É Joilda. Essa situação de desigualdade de desigualdade Joelida. Joelida. Ela vai demonstrar para nós que essa relação estrutural de falta de ausência de desigualdade extrema, não é? De você ter uma maioria da população que não tem acesso a uma educação de qualidade. E esse processo da pandemia, os últimos dados do IPEA vão dizer que aquelas famílias ali que a gente atende no Corra de Juventude e a população em situação de rua foram as primeiras pessoas atingidas, por exemplo, com o desemprego e com qualquer forma de geração de renda, já que são as pessoas que estão no trabalho informal. Essa estrutura de desigualdade sociorracial e econômica vai permitir que na pandemia as pessoas que têm maior grau de escolaridade e que ganham bem, e aí bem eu sei que é relativo, mas eu falo em relação aos salários muito baixos e às remunerações muito baixas do trabalho informal, elas, a maioria delas seguiu com o emprego e algumas delas conseguem perceber uma renda maior e as pessoas mais ricas, as empresas, ficaram mais ricas. Isso significa dizer que num cenário desse, catastrófico, o papel, acho que das organizações não governamentais, o papel das pessoas voluntárias individuais é um papel absolutamente importante, mas que não, a realidade ela não permite também que a gente deixe de observar que existe a necessidade do Estado brasileiro e do poder público ser cada vez mais agressivo em investir no processo de eliminação desse abismo social, dessa tragédia social que a gente já vivia antes e que a pandemia escancara. Todo mundo tem papel. Essa população que se mobiliza para fazer doações, para se voluntariar, é importante que ela se mobilize agora, mas é importante também que ela mantenha um tipo de mobilização que responda também a um tipo de sociedade que a gente precisa construir, que não é a sociedade que estava antes da pandemia que não nos dá resiliência, que não dá resiliência nos territórios empobrecidos para conseguir ultrapassar essa situação da pandemia em condições dignas. Quer dizer, tem papel para todo mundo, mas tem uma dimensão estrutural aí que na minha leitura ainda cabe ao poder público, ao Estado brasileiro. Muito, muito positivo. Você fala super bem. você explica muito bem essa situação social, desço muito esse esclarecimento, eu acho que a Joely deve ter gostado também. Eu queria lhe perguntar, Trícia, em questão de números, essas contribuições que você recebeu, que o projeto recebeu, fale um pouco para nós se foi uma quantidade interessante, se precisa inclusive de mais ajuda, se a população precisa se mobilizar para continuar, porque nós ainda não saímos dessa pandemia, não é verdade? Me fale um pouquinho sobre isso. Exatamente. A gente tem, a gente teve sim uma mobilização bastante alta, por exemplo, a gente conseguiu para, bom, o Corro para Braço as pessoas conhecem muito trabalho com população em situação de rua, não é à toa, não é? As pessoas querem ajudar quem está em situação mais extremada de vulnerabilidade. Assim, o trabalho também nos outros territórios que a gente tem feito a partir da parceria com a ONG, que é a CIPOC, a executora do Corro Juventude, e quatro territórios aqui, onde a gente fez também distribuição de cestas básicas para as famílias, cerca de 400 famílias. Como o Corro para Braço não trabalha com distribuição de alimento, por exemplo, nesse nível, a primeira coisa que a gente fez foi a partir das arrecadações procurar ajudar a abastecer daquelas instituições que doam comida para pessoas em situação de rua, porque as pessoas não estavam tendo onde comer, nem onde beber água, por exemplo. Então, foi distribuir água, a Embasa foi uma parceira, doou água também para o programa, para a gente, água mineral, para a gente fazer isso, queremos até agradecer. Fizemos uma rede também de instituições que fazem distribuição de alimentos e cestas básicas em diversos bairros, foram até agora 38, quase 40 instituições que receberam cestas básicas, isso foi, deu um número de mil cestas básicas distribuídas de LATK, certo? Isso foi muito importante, porque no primeiro momento, lembremos, não tinha auxílio emergencial, quando foi anunciado o auxílio emergencial e os outros benefícios da governo federal, do município e do estado, muitas das pessoas que vivem extrema vulnerabilidade têm problemas com documentação, por exemplo, então a gente correu muito para trabalhar as questões de documentação e, enquanto isso, as pessoas continuaram, continuam precisando desses outros apoios, desses outros suportes. Num determinado momento, a gente agregou uma ação que chama a Kátia um livro como um abraço na campanha com a própria prevenção, porque justamente por essa questão estrutural que eu falei antes, o que vai deixando as pessoas nessas situações extremas, inclusive de ter dificuldade de acessar um auxílio emergencial que é desenhado para elas, dado o tamanho da sua vulnerabilidade, são justamente as outras faltas. não são pessoas que têm uma relação frágil, um grau de escolaridade, muito tempo, dificuldade de acesso à educação básica, por exemplo, de qualidade. Então, a gente traz o livro como esse grito, como uma possibilidade de entretenimento, e aí foi uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, com a Fundação Pedro Calmon, com a Secretaria de Cultura, que doou também livros, mais de mil unidades, onde a gente colocou esses livros nas cestas básicas, inclusive, no próximo dia 6 do 8, vai ter uma live da professora Ana Flausina, que é arrecadando livros de literatura infantil para doar para a população em situação de rua e para essas comunidades e para esses territórios mais empobrecidos, para que a gente leve também essa possibilidade de entretenimento em tempo que a gente provoque uma discussão sobre uma necessidade de mudança mais estrutural, que os territórios estejam mobilizados também para poder pensar esse pós e essa mudança estrutural que a gente pensa que é absolutamente necessário. Então, foram nove mil, quase dez mil itens diversos, de material de higiene recebidos, foram mil e quinhentos unidades de livros, foram cestas básicas distribuídas, itens de higiene pessoal, a gente fez uma parceria com o Unicef, por exemplo, que doou uma quantidade grande de sabonetes que a gente está fazendo distribuição para as famílias, sabonetes, kits individuais que vêm com shampoo, com... Mas aí você pergunta, Trícia, ainda existe essa... Como é que está essa necessidade hoje? Exato, exato. Vários dos grupos que depois o Corra para o Abraço foi dos primeiros a se organizar nesse processo de arrecadação. Ao longo do tempo, várias instituições foram fazendo também para conseguir dar capilaridade a esse processo também de apoio e suporte rápido para as pessoas que mais precisavam. e todas elas têm sinalizado que essas doações elas têm diminuído um pouco ou bastante. Por isso que estava te falando, né? Esse projeto continua cadastrado, não é, Trícia? Exato. O projeto está no lado da forma. Assim, as doações das pessoas são doações de pessoas que não necessariamente são pessoas que têm muitos recursos para isso, entende? Então, as pessoas estão fazendo o que podem, dando a continuidade, que podem e imagino que para algumas pessoas a situação também foi ficando difícil e elas acabam não conseguindo fazê-lo. Aquelas pessoas que conseguem, por exemplo, a gente tem um parceiro fiel que todo mês tem doado máscaras, que a gente tem feito essa distribuição, tem ajudado também no processo de organização, de proteção da própria equipe, do programa. Recebemos ontem do pessoal da Pracatum álcool em gel para uso da equipe nesse processo de trabalho de campo, de organização desse, porque esse material todo que sai, Tátia, livros, cestas básicas, todos têm que ser higienizados, né? Burrifado, com sobretudo clorico, são itens que a gente não usava nessa quantidade, então não tinha recurso se não fosse essa corrente de solidariedade, o programa não teria recurso, continuaríamos o trabalho, mas não alcançaríamos, sem sombra de dúvida, a quantidade de pessoas na qualidade que a gente tem conseguido fazer, sem dúvida, não alcançaríamos se não fosse toda essa corrente e que hoje a gente, inclusive, tem dialogado com alguns doadores, tem o pessoal de Solidariedade nas ruas, quero aproveitar para agradecer que tem feito, como eu ia dizendo, doações sistemáticas, tem o pessoal do Nós nas ruas, tem o pessoal do Unicef em base, então, na medida em que o cenário vai mudando e que a população vai necessitando de outras coisas, a gente tem dialogado, inclusive, nas nossas redes sociais e direcionado para aquilo que, digamos, por exemplo, pode não estar sendo mais necessário em determinado momento para dizer o que está faltando mais e a gente vem conseguindo se organizar, então, sim, as colaborações elas seguem sendo necessárias. Pegar essa palavra sua, sabe, que é essa corrente de solidariedade, não é? Então, esse momento, não é? Que nós estamos conversando sobre o programa Corra para o Abraço, que é um programa da Secretaria de Justiça, falando da plataforma Bahia Estado Voluntário, onde o programa Corra para o Abraço está ali participando, não é? Nós temos abraçado o projeto. Então, você falou algo muito importante, que é essa corrente de solidariedade. Nós estamos na plataforma a solidariedade de doação, né, de doação básica, de doação de itens de limpeza, né, como nós tivemos aí esses números que você nos colocou, não é? 7.500 kits de NPSU, ou seja, são pessoas que às vezes nem têm uma situação financeira, não é? Abastada, mas que contribuem com aquilo que pode. Isso é solidariedade, não é? A gente dividir aquilo que nós temos e a gente dar ao próximo, não é? A gente quer ajudar as pessoas que estão em uma necessidade. É muito, muito importante isso que você colocou, Trícia. E essas parcerias com todos esses órgãos, não é? Isso é bom que a população saiba que existem pessoas que estão se movimentando, existem programas que estão lá na rua trabalhando, existem pessoas que estão preocupadas com quem não tem como se sustentar, como sobreviver, não é? Eu acho até que a palavra melhor é sobreviver, não é? Como é que uma pessoa na rua sobrevive, não é? Às vezes, para alguns, isso é algo inimaginável, não é, Trícia? Inclusive, Kátia, o quadro, por exemplo, do número de pessoas que vivem em situação de rua, não só em Salvador, mas no Brasil, ele se agravou, sabe por quê? Porque as pessoas, que tinham casa e moravam de aluguel ou tinham casa mas no dia do trabalho informal, não tem mais como pagar aluguel ou tem a casa mas não tem como sobreviver dentro de casa e acaba indo para as ruas, né? São vários relatos na TV, vi uma matéria outro dia na TV Bahia, onde um rapaz relatava que parte da família foi para a casa da sogra ele foi para a rua para ter menos uma boca. Quer dizer, por mais que essas medidas mais emergenciais, paliativas, sejam necessárias e estejam sendo tomadas, repito que essa questão estrutural vai produzindo cenários de miserabilidade de miserabilidade que são muito tristes e que vai mantendo, portanto, boa parte da demanda por ações que sejam e respondam a essa realidade. Ok. Trícia, nós vamos nos encaminhando para a finalização da nossa live, né? Queria muito agradecer a você esse trabalho maravilhoso desse programa Corra para o Abraço, que esclareceu muito bem, não é, das necessidades de tudo que, todo o trabalho que tem sido feito ao longo desses anos, não é? Eu aqui quero falar, não é, novamente sobre o programa Bahia Estado Voluntário, que nós estamos aqui abertos a receber programas que solicitem ajuda de voluntários ou de itens básicos nesse período de pandemia, não é? Esse é um programa que é uma ideia, né, que o governo do Estado apresentou, não é, para ser um caminho de mediação em quem tem projetos e precisa de voluntários, isso é algo muito positivo, e nós já temos na plataforma, né, muitos voluntários cadastrados. Eu agradeço a você, e aí, te devolvo a palavra para você finalizar também. Muito obrigada, Cátia, quero agradecer também a Mariana, que vem conversando, que é também da sua equipe aí, da plataforma Bahia Estado Voluntário, agradecer ao pessoal que está acompanhando, que está assistindo agora, ou que vai assistir depois a esse bate-papo nosso, agradecer a todas as pessoas que estão nessa corrente de solidariedade, apoiando, pedir às pessoas que realmente se fixem nessa necessidade de construção de uma sociedade diferente, que está para além de um gesto num momento emergencial, mas está na possibilidade de a gente pensar um país, uma sociedade diferente, pautada na garantia de direitos humanos, é importante que a gente pense, nós somos um programa de redução de danos, trabalhamos no campo da política de drogas, as pessoas pensam que, por exemplo, as pessoas em situação de rua vão parar nas ruas por causa das drogas, a gente fala às vezes como se fossem uns especialistas de determinados assuntos, mas às vezes a gente não parou para escutar as pessoas para entender os porquês, as pessoas em situação de rua muitas vezes só conhecem o uso de drogas quando já estão nas ruas, ou muitas vezes não usam drogas, nem ilícitas, nem o álcool, que é a droga mais percebida nesse território, mas elas foram parar em situação de rua porque a gente tem evitado no âmbito das nossas casas, dos nossos domicílios, alguns assuntos que são muito graves e que violam e que a pandemia também vem escancarar, como questões de violência doméstica, de sexismo, de homofobia, de transfobia, e são esses sufocamentos que as pessoas, adolescentes, crianças, jovens, começam a se desvincular das suas territórias, das suas famílias e vão procurar lugar para lidar com essas questões com alguma, com maior liberdade nas ruas. As mulheres, elas são cerca de 30% do público que o Abraço atende, é um número mais ou menos parecido para a população de rua em geral, geralmente se tem mais homens. As mulheres, a história de trajetória de mulheres com situação de rua é uma trajetória de violência, de abuso sexual, por exemplo, que é muitas vezes silenciado. Então, é importante que a gente depois que a gente está lidando com uma situação de miserabilidade humana e de tantas violações, a gente não procure respostas simples e caminhos simples para resolver problemas que são muito complexos e que muitas vezes a gente está silenciando, está acontecendo do nosso lado e a gente está silenciando, deixando crescer. Uma sociedade preconceituosa, opressora, punitivista, moralista, mas que não protege, às vezes protege no discurso, mas às vezes não na ação, não protege de fato as pessoas, as mulheres, as crianças, os adolescentes, não garante esse direito humano. É essa mensagem que eu gostaria de deixar. Tenho certeza que o Corra para o Abraço é acompanhado e é construído com pessoas que pensam como nós. Agradecer a Convida, a Comidade Cidadania e Vida, que é a parceira executora, a CIPO, que é parceira executora, ao Governo do Estado por confiar esse trabalho tão importante e bonito a nós, a toda a equipe do programa no Corro da Juventude, nas audiências de custódia e nas ruas. Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Só lembrando, não é, Trícia, que esse programa está cadastrado na nossa plataforma Bahia Estado Voluntário e continua recebendo, não é, as doações dos itens de higiene. Não é isso? Então, obrigada novamente, viu? Um grande beijo para você. Adorei estar com você aqui nesses momentos. Muito obrigada, adorei também. Um abraço. Outro.